Oi, hoje eu vou mostrar os brinquedos do McDonald's do João, que ele ganhou, né? Então primeiro nós temos esse... Qual é o nome dele, João? João, qual é o nome dele? Netune! Ó, aí nós temos o Netune, aí ele tem uma caldinha aqui, não sei se dá pra ver que brilha, ó. Ela brilha, tem um pouco de brilho, e ele parece de nada assim, ó, mais ou menos assim. A orelhinha também é tipo de dragão aquático, né? Ó, e também brilha. Aí, ó, ele tem duas patinhas, né, ó, pra assim, comparado. O olhinho dele é cinza, e esse é o Netune. E o Netune tem um irmão gêmeo, os Netunes, né, porque ele pegou repetido. Mas, e gente, quando parar de gravar do nada, é porque vocês já sabem porquê, que ele fica parando, né? E também nós temos, esse aqui, como se chama? Phoebe! Essa se chama Phoebe, ó, ela tem um cabelinhozinho assim, ó, arrepiadinho. Ela tem um biquinho brilhante, ó. E eles brilham do escuro! Isso, e o olho é amarelo, ó. O olho da Phoebe é amarelo. E ela, a barriguinha dela é laranja, a asinha por fora é laranja, e por dentro é vermelho. E ela tem duas patinhas, dois pezinhos. Ah, nós temos esse aqui, como ele se chama? Minotouro! Minotouro, ó. Ele tem dois chifres, que ele é um tourozinho, ó, ele tem dois chifres. Olhinho amarelo, tem um focinho de touro. A barriguinha, ó. Ela é... Preto, um marrom mais escuro, a pele dele é um marrom mais clarinho, ele tem quatro patinhas. Né? E... E... E isso. Aí também nós temos... Como tá o nome desse, João? Saje. Ó, o Saje, parece uma cabrinha, né? Aí ele tem o cabelinho todo arrepiadinho. Tem... Esses... Esses chifrezinhos com brilhinho, ó. Coloridinho. Vocês dá pra ver, ó? Aí o cabelinho é amarelo. E atrás do chifrezinho dele não é um branco, né? Não, não. A cor dele é um azul escuro. A barriguinha branca. A barriguinha branca. O olho é amarelo, eu acho também. A orelhinha por fora é o azulzinho. E por dentro, ó. Por dentro da orelhinha, ela é... Brilhante, né? Um amarelo brilhante das duas. Ele tem quatro patinhas também. Aí temos mais dois. Como que é o nome desse, João? O Inter. Aí temos o Inter. Não, é o Inter. Ó, o Inter. Aí, ó. Ele tem quatro. Duas patinhas. E eu não sei qual que é. O que que é isso? Deve ser uma ave. Não sei. Aí... Calma aí. Calma aí. Vai lá tomar banho. Vai. Vai lá tomar banho, não. Vai lá. Pronto, voltei. Aí nós temos esse dali, ó. A Valentina apareceu. Não tá. Ó, aí nós temos esse dali, ó. Ele tem um olhinho verde. Bem verdezinho. Bem bonitinho. A orelhinha dele, ele é todo marrom. Que marrom, cinza. E dentro da orelhinha dele, a brilhante. É um... É cinza brilhante. Brilhos. Aí o último. Como ele foi tomar banho, não sei o nome dele. Ó. E na capa, veio que o cabelo dele é todo bonitinho. Todo penteadinho. Todo abertão. Mas quando vem assim, ó. O cabelinho dele é todo assim, ó. Todo... Talvez. E o olho dele é azul. Ele tem quatro patinhas. Ele é branco. E não tem orelha. De jeito e maneira não tem orelha. Não tem orelha. E essa daqui... Essa não tem o nome. Essa se chama Valentina. Ele tem olhinhos pretos. Tem um focinho. Pelinho. Muito pelinho. Tem orelhinhas. Tem orelhinhas. Tem muitas orelhinhas. Tem uma patinha. Tem uma coisa mais linda no mundo. Ela é muito linda. Eu sou muito linda. Eu adoro carinho na barriga, gente. Olha como eu só vou fazer. Então, tchau.